e aí galera beleza coleiro mec aí ó voltando dando os cantinhos ó voltando É isso aí galera Vou ler o bradão aqui ó Vou ler o bradão aqui na puxada Ficou de bola Como é que tá cantando ali também Colerumec aí galera, voltando Show de bola A dupla aí ó Colerumec e bradoc Olha o coleiro aí ó Altas horas do Drial Mandando ver um atrás do outro Olha o Fabinho Ficou com medo foi rio Coleiro altas horas aí ó As coisas tá meio assim Enchadinha porque tá frio né mano Show de bola galera É isso aí hein As coleiras tão como Mandando um atrás do outro Pura fibra Coleiro do Rony aí ó Arrebentando Coelho top Canto fibra Canto forte ó Coleiro do Ronaldo aí ó Show de bola Se você ir pra passear aí ó Que ele tá cantando bem também Coleiro do Rogério aí ó Sempre nunca Foda mano Hoje Hoje como mais algum outro Domingo que não deu certo Mas quem sabe o próximo O próximo dá certo É nada Coleiro não tá muito bem hoje não Mas Prendeu o patinho ali Mas Coleiro é bom hein Vocês já viram aí Cantando aí já Olha o coleiro aí ó Do Kennedy A Tui Tui Coleiro top Show de bola Coleiro show É isso aí galera É isso aí galera É isso aí a coisa Tui Tui do Kennedy Olha a pardinha aí ó Zéuzãozinha Tá encartando ainda Do Rogério também Aprendiz dele Vamos juntos hein Tui 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 Vamos ver se ela dá um canto aí É isso aí então galera Tamo junto Esse foi mais um vídeo aí nosso Quem for inscrito Deixa um like aí Quem não for se inscreve Compartilha esse vídeo aí Tamo junto Falou